Bem amigos, vamos então dar início ao sorteio. Queria chamar a este palco, uma escola que acendeu este ano ao grupo especial. Vai desfilar conosco, é um prazer receber. Paraíso Tuiuti, eu sou o seu presidente Renato Ribeiro Marinho, nosso querido Tó. Vamos receber o presidente do Paraíso Tuiuti, que não participa do sorteio, mas estará conosco aqui, primeiro para apresentá-lo publicamente a todos vocês. E segundo, ele vai acompanhar atentamente ao sorteio de hoje. Queria chamar também, meu amigo, Ney Filardi, presidente da União da Ilha do Governador, que vai abrir o desfile de segunda-feira. Então, olhando para o painel, vocês já podem perceber que na primeira posição não há sorteio. Paraíso Tuiuti abre o desfile de domingo, o regulamento assim prevê. A escola que acende do grupo de acesso, o da Série A, abre o seu meio de desfile. E a penúltima colocada do grupo especial, que foi a União da Ilha, abre o desfile de segunda-feira. Está o presidente do Paraíso Tuiuti, nosso querido Tó. E eu queria receber também, meu amigo, Ney Filardi, presidente da União da Ilha do Governador. O Ney comprou uma calça para vir aqui hoje. Uma calça, um sapato. É isso mesmo. Homem do chinelo e da bermuda colorida, esse ano ele se preparou para vir aqui. Comprou sapato, calça, casaco, cueca nova, tudo é zero quilômetro. Não é brincadeira. Vamos aplaudir o presidente da União da Ilha do Governador e do Paraíso Tuiuti. Pedirem agora a Alessandra Barros e a Priscila que tirassem de cima, onde está a Liesa e Carnaval 2017, que vai aparecer domingo e segunda-feira. Pronto. Daqui para frente agora é sorteio de forma democrática. Essas chaves foram feitas na sede da Liesa, aprovada por todos os presidentes. Nós temos assim, Mangueira com Beija-Flor, Portela com Salgueiro, Unidos da Tijuca com Imperatriga Polinense, Grande Rio com a Cidade Independente do Pari Miguel e Unidos de Vila Isabel com São Clemente. Esses pares foram previamente selecionados na sede da Liesa. Agora sim, nós vamos chamar os pares para que vêm aqui, vão lá com o Joachim lá no Globo, bola de 1 a 12, a maior escola. Você vai desfilar domingo ou segunda-feira. Dito isso, primeiro par. Eu chamo Francisco de Cavalho, presidente da Estação Primeira de Mangueira, campeão do Carnaval de 2016. Maria Bertalha está feliz, irmã. Os olhos de Goiá estão em pé. Grande Chiquinho. Aí, meu amigão. Aqui, Chiquinho, já vai se dirigir. E... Grêmio Migrativo, Escola de Samba, Beija-Flor de Nilópolis. Eu soube que o Gabriel é mão de virudo. Grande Gabrielzinho, presidente, Farid e Abraão Davi. Um abraço, Anísio, Abraão Davi, toda a família, Beija-Flor presente. Vamos trazer o Gabriel, filho do Anísio, o presidente Farid, que vão agora com o Jorginho definir. Se a Beija-Flor desfila domingo ou segunda-feira. A mesma coisa acontece com a Estação Primeira de Mangueira. Temos 12 bolas no clube, como o Jorginho disse a pouco. Quem tirar a bola maior, escolhe. E quem vai primeiro tirar a bola é o nosso filho Chiquinho da manhã. Presidente Chiquinho é o primeiro a se dirigir ao clube. Aqui nós temos o presidente Farid e Abraão Davi, nosso grande amigo. Gabrielzinho, vamos pular mão de virudo, hein? Atenção no Brasil. Estação Primeira de Mangueira irá o globo neste momento. Chiquinho, bola 1 a 12. Cheguinho já começou a rodar o globo e vai bater embaixo. A bolinha que sair, nós vamos saber o número e vamos aguardar. Bola 9. Bonito número, hein? 9 é um número bom, hein? Gabrielzinho, você ganha com 10, 11 ou 12. Você tem 4 bolas para levar. Gabrielzinho, da Beija-Flor, vem com a bola. 1. Bom, aqui não tem mudança. Chiquinho, você quer desfilar domingo ou segunda-feira? Segunda. Segunda-feira, vamos pra cá. Tira a mangueira dali, passa a mangueira pra lá, traz a Beija-Flor pra cá. Então nós já temos aí, Paraíso do Turiti e Beija-Flor de Lirópolis do domingo. Na segunda temos, União da Ilha e Estação Primeira de Mangueira. Próximo, pra... Chalou o novo presidente da Portela. Eleito recentemente, meu querido Marcos Fábio, vai receber o novo presidente da Portela. Trazendo, como sempre, a nossa querida Tia Surica, que é um dos símbolos da Portela. É um talismã da nossa querida Portela, Tia Surica. E eu falo, trazendo o mestre Monarco, uma das glórias da Portela. Trazendo a grande comitiva. Hein? Maravilha. Nossa querida Vilma. Vilma da Cia, do mestre Monarco. Americano de quatro costadas. A torcida da América da Presidente de Lurie Monar. Vilma da Vila. E meu querido presidente Marcos Fábio. Parabéns pela brilhante vitória. Boa sorte na noite de hoje. Ela está, ela está vindo de uma cirurgia. Não vai poder estar aqui para fazer o sorteio. Mas designou uma figura das mais queridas do nosso carnaval. É a nossa eterna rainha. Representando a Regina, nossa querida Regina Sérgio. E aí eu quero chamar Viviane Araújo, representando a Acadêmico do Salgueiro. Aí nós temos Portela e Salgueiro. Chega aí Viviane. Viviane Araújo representa a nossa querida Regina Sérgio. Grande Viviane. Essa rainha nota 10. Bom, fala. Quem é que vai? Monarco? Monarco tem um dedo bom, hein? Ano passado deu sorte, hein? Presidente, quem é que vai representar Portela no sorteio? Mestre Monarco. Pronto. E a Viviane representa a nossa querida Regina Sérgio Durand. Rainha e grande presidente. Rainha, porque samba que é uma maravilha. Representando o Acadêmico do Salgueiro. Mestre Monarco, por favor. Vamos chegar aqui. Aí está. Grande Monarco. Representa neste momento a nossa querida Portela. Bola de 1 a 12, Monarco. Vamos saber se a Portela e o Salgueiro no desfile ou que dia? Domingo ou segunda-feira? Depois nós vamos fazer o sorteio da ordem do desfile. Por enquanto eu saldia. Monarco tirou a bola número... Meia dúzia. Está na metade. Está na metade. Viviane. Você ganha por 7, 8, 9, 10, 11 ou 12. Está na metade. Monarco, 50% você arrebentou já. Meia dúzia. Vamos saber agora a Viviane Araújo. Se vai tirar acima de 6 ou abaixo. Número... Número... 5! Meu querido Marcos Fábio, por favor. Você quer... Aquela pergunta que não quer falar. Você quer desfilar domingo ou segunda-feira? Espera aí. Salva a falta dos baluatos. Por favor. Primeira filha dos baluatos. Por favor. Agora a resposta. Domingo ou segundo? E vou andar... Segunda-feira, procurada. Vou trocar. Portela vai pular de lá. Salgueiro vem pular de cá. Já temos aí. Domingo. Paraíso, Turinti. Beija, Porto e Danópolis. A cadeia do Salgueiro. Segunda-feira. União da Ilha do Governador. Estação Primeira de Mangueira e Portela. Bom, já temos três escolas. Domingo. Três escolas. Vamos para a quarta agora. Próxima chave. Eu chamo o presidente Fernando Horta. Vem aí. Almitos da Tijuca. E o presidente da Interatriz da Polinense, Luiz Pacheco Andromon. Temos aí agora a próxima dupla. Unidos da Tijuca e Imperatriz da Polinense. Presidente Fernando Horta, com a colocação primeiro a rodar o globo. É isso aí está. Presidente da Tijuca, Fernando Horta, bolas de 1 a 12. Vamos aguardar o presidente Luiz Pacheco Andromon, presidente Andromon, que fará, junto com o nosso querido Fernando Horta, a escolha por sorteio de forma democrática da colocação da Tijuca e da Imperatriz, domingo ou segunda-feira, no Carnaval de 17. Fala aí. Ô, Fernando, o Luizinho falou que não tem português pior que você. Falei o que ele falou ao repetir. Nossa. Fernando Horta, é com você. Quer ficar perto de você, Luizinho? Luizinho, ô, Fernando, quer que você fique perto dele? Hein? Ô, Fernando, quer que você fique perto dele pra dar sorte pra ele? Gente boa. Aí. Unidos ou Tijuca? Domingo ou segunda? Já temos aí. Tu e o time, eu já for salgueiro, Ile, a banqueira e Portela. Depois do segundo sorteio, a colocação na ordem de desfile. É. Ele quer que você tire um ou dois. Bom, o resto esteja bom, você é Luizinho? Tá certo. Olha aí, de 1 a 12. Unidos da Tijuca. No Carnaval de 2017, vai desfilar. Vai desfilar. Depende da bola. 5. Luizinho. Luizinho. Você tem 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 bolas pra levar. 7 bolas pra levar. Você só perde com 1, 2, 3 e 4. Olha aí a Imperatriz da Pão de Dança. Vamos saber. Luizinho, nesse momento. Imperatriz. Bola número... Bola número... Aperta deles. Isso. Caiu. Número 1. 1. Porra, vocês gostam da bola 1 mesmo, hein? Vamos sim pela bola 1. Fernando, a pergunta que não quer calar. Vai desfilar domingo ou segundo? Tem muito tempo que ele desfilar a segunda. Tem quanto é final da segunda? Muito tempo que ele desfila, ele quer segunda-feira. Pode trocar. Todas as tabuleiras foram trocadas até agora. Temos aí, Tau e a gente. Imperatriz. Vai desfilar domingo. Unidos da segunda... Da Tijuca da segunda-feira. Ficou assim. Domingo. Tuiuti, Beija-Flor, Salgueiro e Imperatriz. Segunda. Orião da Ilha, Mangueira, Portela e Unidos da Tijuca. Próxima chave. A Academia do Grande Rio. Eu chamo-se o presidente de honra, Jair de Soares. Representante da Ivete Sangalo, que é o tema reto da escola para 2017. E Elinho, nosso filho do Hélio e o presidente de Perácio. Vem todo mundo. Chegou todo mundo. Dandirinho vem com tudo. Tia Nilda Macumba, presidente, quem mais? E o presidente do Rodrigo, nosso filho do Rodrigo, vice-presidente da Mocidade. Dandirinho, eu já falei. Rodrigo, vice-presidente. Presidente Macumba, está aqui. Representação da Mocidade Independente de Padre Miguel. Quem tem a primeira vai tirar, é o Jaider, Elinho, Perácio. Aí pessoal, Rodrigo, vamos lá. Rodrigo que vai sortear pela Mocidade. Quem é que vai? Boa sorte, meu amigo. A gente achou que ele ia trazer a Ivete Sangalo transformadinho. Todo mundo tem a expectativa aqui da Ivete Sangalo, é o Fabinho. Fabinho, prazer, Fabinho. Mas a próxima é a Ivete. Fabinho, 12 bolas. A maior leva, ok? Está aí com você. Depois o Jaider vai ficar aí do lado com o Elinho. Perácio. Vamos ver. Grande Rio, desfila domingo ou segunda. Mocidade vai para onde? Vamos saber agora. Fabinho, com você. Vamos lá. Acadêmico do Grande Rio, está rodando. Até agora todo mundo mudou. Ninguém se manteve até agora. Hoje troca direto. Fabinho, vamos lá. Dê um beijo na Ivete. Olha quem está com saudade dela. Vamos tirar o pé do chão. Vem. Número. Um. Fabinho, foi bom de número mesmo. Se diga. Ô, Rodrigo. Eu, como você, tirava dois. Eu, como você, tirava dois. A dois. Não vai querer tirar doze não, hein? Ô, Jair. Estava levando fé no Fabinho, tá? Fala a verdade. Eu senti que você, Elinho, o Perácio, estava tirando uma fé grande no Fabinho. Vamos lá. Mocidade Independente de Padre Miguel. Vice-presidente Rodrigo da Mocidade vai tirar bola de número cinco. Foi bom, hein? Bom. Boa bola. Ganhou do um por só. Quem quer dizer pra mim agora? Mocidade quer desfilar domingo ou segunda-feira? Segunda-feira. Não sei por que todo mundo quer segunda-feira. Vamos trocar. Já trocou? Já tá no lugar certo? E isso. Essa não teve troca. Grande Rio já está no domingo. E Mocidade já está na segunda. Última chave. Última chave. Depois, nós vamos pro sorteio da ordem do desfile. Quem é a segunda, terceira, quarta, quinta ou seja. Primeiro já tem. Eu chamo agora... Queria chamar o meu querido presidente Levi Júnior da Unidos de Filho Isabel e chamar Renatinho Almeida, presidente da São Clemente. Vamos lá, então. Filho Isabel e São Clemente. Última chave. Aqui está o presidente Levi Júnior da Vila Isabel. Um abraço pro amigo Bernardo, a toda a galera da Vila. Renatinho, meu amigo. Hein? Aí. Levi, você primeiro. Cumprimentando o presidente da Vila Isabel. Quem é esse aqui? É seu? É do Bernardo? É você que vai tirar? Está com muita responsabilidade, meu. Acho bom, hein? Hein? Muito filho do Bernardo, muita responsabilidade nessa. Como é que eu não digo? Matheus, sabe o que você tem que fazer? Vai rodar esse cloro. Vai apertar aquele botão e vai tirar uma bola. De 1 a 12. Quanto maior a bola, melhor pra você. Vamos lá, Matheusinhos. Filho do Bernardo, tira nesse momento pela Unidos de Vila Isabel. Renatinho está aqui torcendo muito pra ele. Pra gente tirar a bola pequena. Número 3. Não se... Não fica triste, não. Com 2 ou 1, você ainda ganha. Renatinho, está bom pra você, não? Hein? Renatinho? Olha aqui. Você tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está bom assim, não? Não vai tirar nem 1 nem 2, né? Está certo. Então, vamos lá. São Clemente, número... Quanto? 10! Nota 10! Renatinho, em casa. Quer desfilar domingo ou segunda? Segunda-feira. Sei quantos querem tanto em segunda-feira. Eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Não tem como outro qualquer domingo, segunda-feira e segunda. Vamos trocar. Corre a gente. Terminamos a primeira parte. Monta 100! Não! Não! Tá certo. Já tá certo. Vamos junto aqui. Oh, machina! O que faz isso comigo? Já tá certo. Fino de Zabel e domingo. Vamos prestar atenção agora no painel? Chega mais pra cá. Aqui. Olha aí, pessoal. Atenção. Domingo. Paraíso Tuiuti, a do desfile não muda mais Beijaporto e Miló, vai sortear agora a ordem Academia Salgueira, Imperatriga Molinense, Grande Rio e Unidos de Filho Isabel Vamos para a segunda feira O Neandair já tem posição definida Estação Primeira de Mangueira, Portela, Unidos da Tijuca, Mocidade Independente de Padre Guelho e São Tenente Essas estão segundas Agora, com bolas 2 a 6 Jorginho está selecionando no grupo Bolas de 2 a 6 O número que sair é o número do desfile de uma escola Vamos começar primeiro com o domingo Depois a gente faz segunda feira Eu chamo da Beija-Flor de Milópolis Gabrielzinho, vamos lá Gabriel, fica meu querido aviso a mão da V Gabriel, de 2 a 6 De 2 a 6 vai ter a sua ordem de desfile no domingo O presidente Farid está aí ao lado Número Número Meia dúzia, vamos lá Beija-Flor, fecha o desfile de segundo de domingo Tira lá, Beija-Flor, tira a fila daí Coloca a Beija-Flor lá O desfile de domingo será encerrado pela Beija-Flor de Milópolis Ah, logicamente Não, vou fazer só o lado de lá por enquanto Aí depois que acabar Depois que acabar, teremos 5 minutos para uma possível troca No momento, eu chamo agora O presidente da Do Academia de Salgueiro A Viviane Araújo, Salgueiro Que foi nesse Viviane, por favor Você tem 2, 3, 4 e 5 1 e 6 já tem lugar certo Tu te abre Beija-Flor, fecha Tem 2, 3, 4 ou 5 4 bolas estão no globo Vamos saber em que hora o Salgueiro vai desfilar Em fevereiro próximo, dia 26 26 de fevereiro Número 5 Oh, maravilha Sai a grande rio Desça o Salgueiro Olha o final do desfile de domingo Já temos Quinta Academia de Salgueiro E sexta Beija-Flor de Milópolis E agora Imperatriz da Ocundinense Luiz Pacheco Drummond Imperatriz Pronto Luizinho 2, 3 ou 4 Imperatriz desfila em segundo Terceiro Ou 4 Ou 4 Lugar É 5 Já sei que hora Você pode trocar também Tem 5 minutos pra troca Depois de ter vindo aqui No mesmo dia Número Imperatriz da Ocundinense 3 Vamos lá Sai daí a grande rio E sobe A Imperatriz Agora sim Nós vamos chamar A Unido de Rio Isabel Não, a Grande Rio Grande Rio Vamos lá A Cadena do Grande Rio Vamos lá O Jair da Soares Terrigelo Só lembrando Quem desfila Na posição ímpar É lado dos É lado dos Correios Posição pá Lado do balanço Mas não cai Na desfila E na concentração Agora o Jair da Soares Vai escolher A bola 2 ou 3 Perfeito 2 ou 4 Perfeito 2 ou 4 A 3 já tem lugar Porque a 3 já está no 3 2 ou 4 A Cadena do Grande Rio Que traz Inete Sangalo Como seu ter venido Vai de 2 ou 4 Depois nós vamos passar Para o sorteio De segunda-feira Estamos no domingo Jair da Soares Tira a bola De número 2 C Grande Rio É a segunda-feira Depois do Paraíso Tuiuti Imperatriz É a terceira Salmeira é a quinta Abre já foi da sexta Agora nós vamos confirmar O número 4 Com a Vila Isabel Por favor Presidente da Vila Apenas para confirmar A bola 4 do grupo Levi, Jônia e Mateuzinho Mateus Você não pode errar Só tem a 4 aí Não tem outro jeito De serrar hoje Só tem a 4 Se não tiver Preto Eu já vi Número 4 Olha isso aí Olha aí pessoal Vamos prestar atenção Aqui agora Isso aqui Já é quase que definitivo Só não é Que quando terminar O sorteio Um presidente Com o outro Pode trocar em posição No mesmo dia Nunca mudar de lado Só no mesmo dia E hoje está assim Tuiuti abre Grande Rio a segunda Imperatriz é a terceira Vila Isabel é a quarta Salgueira é a quinta E Veja Flor Fecha o domingo Então é uma segunda-feira Eles vão conversar agora Entre eles Se querem fazer troca No mesmo dia União da Ilha Já tem lugar Francisco de Carvalho Presidente da estação Primeira de Mangueira Vai escolher 2, 3, 4, 5 ou 6 Por sorteio De quem é de 2 a 6 Tá bom Vamos escolher Vem 22 horas Começa o desfile Desfile Terá início Às 22 horas Na maquia de desafio Você te lembra isso Né Perigiano O perigo Já tá no lugar Nem é Não é Já tá no lugar Mas ele é a segunda Marcos Falco Tinha surica Veste o Monarco Filma Nascimento Vamos lá Portela agora vai escolher Por sorteio A ordem de desfile Então peraí Peraí Monarco Não mexe não Não É o Nilsa Tijuca Segundo O Fernando Orta Lembrou muito bem É só um suspeito Uma portela Você já treinou Por favor Presidente A Tijuca Que tem a prioridade No sorteio É por ordem de provocação Tijuca É Vamos ficar mais devagar Então Vamos ali tomar um café E volta Daqui a minha hora Passa Se você não gostou Eu volto depois Mas é que tá nervoso Não né Não tá nervoso Fernando Tirou? Bala 3 Já saiu Você nem viu Vamos lá Unidos da Tijuca Terceira destilar União da Ilha Estação 1ª de Mangueira Unidos da Tijuca Já tá certo Agora sim Nação Portoeste Tem a bondade Veste o Monarco Grande americano Com eu E mais 4 Vamos agora Falco Deixa ele sozinho Falco Seja Vai a Portela Bola 4 5 Ou 6 5 Portela Penúltima Desfilar Agora Agora chamamos A São Clemente A São Clemente A Mocidade A Mocidade A Mocidade A Mocidade Para escolher a sua bola De número 4 Isso aí Isso aí Tá aí a Mocidade Presidente Macumba Presidente de sua bola Lá é de número 5 Presidente Não, não Minha do não Número 4 Presidente É só uma culpa Ninguém conhece Por outro nome Número 4 Para confirmação Preste atenção pessoal 4 Muito bem Já está Vamos recapitular Do segunda-feira Tijuca Não, Ilha Mangueira Tijuca Mocidade Portela E São Clemente Tá aberto o tempo Tá aberto o tempo Se alguém quiser trocar Pode trocar Só no dia 5 minutos de troca Estamos conversando Estamos conversando Pode conversar O Luizinho está querendo saber Quando vou dar de volta Para ele trocar Já estamos conversando aqui É Mocidade Mocidade com quem? Primeira troca já foi feita Mocidade com Tijuca Pode trocar lá Mocidade sobe Tijuca desce Tá valendo Tá valendo Já pode ter mais Temos 4 minutos ainda Podemos ter ainda mais Uma possível troca No momento temos Ilha Mangueira Mocidade Tijuca Portela E São Clemente 4 minutos estão livres ainda Para negociação Tá tendo conversa Do lado de cá Tô tendo conversa Do lado de cá Atexão Para mais uma troca Estação primeira Mocidade 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 Unido da Tijuca Vale a Sambacol De terça a quinta Aberta a partir das 19h E a partir de dia E quinta a sábado Temos show com Alcione na quinta Ele mais no sábado Quem é na sexta-feira? No 9h a Jornal da quinta No sábado No sábado É o Leandro Santos E na sexta Como no sábado Tá aí A pena das 19h Vai até as 22h Perligeiro Pede para liberar a visão Ali para a gente Para liberar a visão Esperando um pouquinho Só mais para cá Que eles possam tirar O retrato do painel Ainda pode haver mais troca Tem mais um minuto Já tem um minuto ainda 60 segundos Apagar a luz Tá acesa a luz Tá apagando Olha, é longe do painel Apagado é alguma coisa Tá acesa a ver Pessoal, o tempo tá correndo Pessoal Só tem mais 30 segundos Alguma troca aí, não? Não Alguma durante lá? Também não Então, minha gente Se já não tem mais troca Vamos Oficializar A ordem do desfile Do carnaval de 2017 Dia 26 de fevereiro Abrimos o desfile Às 22h Vamos para a segunda-feira Às 22h do dia 27 de fevereiro União da ilha do governador União da ilha do governador Segunda escola São Clemente Terceira Bocidade do pendente do padre Miguel Quarta Quarta Unidos da Tijuca Quinta Portela E fechando o desfile Estação 1ª de Amandeira Já é oficial Esta é a ordem do desfile Sem maiores alterações Nenhuma a partir de agora Presidente Obrigado a esta mesa fantástica Que nos acompanhou Nessa noite Por favor